Ô Thiago, surgiu a especulação de uma possível ida sua ao Palmeiras. Qual a verdade sobre isso? Rapaz, me pegaram até de surpresa. Foi um... Algum da imprensa, um rapaz do Jornal do Comércio, não me lembro o nome agora, eu tava aqui no clube, junto com minha esposa, veio me pegar, ele me ligou, pô, me perguntando sobre o Palmeiras. Eu falei, rapaz, você tá me dando essa notícia, então eu fico feliz, porque eu disse, às vezes você viu alguma coisa, né? Mas, é... Liguei meu empresário, meu empresário falou que eu não tava sabendo de nada, então, é só especulação, e a nossa cabeça tem que estar focada aqui no clube, porque a gente precisa muito, né, de subir na tabela.